Hoje você vai entender o segredo do sucesso de uma das séries mais amadas de todos os tempos. Uma série que conquistou dezenas de prêmios e milhões de fãs ao redor do mundo, rendendo versões em Israel, Chile, Índia e até mesmo na Arábia Saudita. E o segredo por trás de todo esse sucesso é um roteiro perfeito, personagens memoráveis, uma invenção de Steve Jobs, um filme de comédia e esta máquina enorme. Há exatos 10 anos, entrava no ar o último episódio de The Office, considerado um dos melhores episódios da história, recebendo uma nota de 9.8 no IMDB. Mas oito anos antes, o episódio piloto não teve o mesmo resultado. Nem todos estavam felizes com uma adaptação americana da série britânica criada pelo comediante Rick Gervais. Eu me lembro se senti na sala e olhando para todas essas pessoas que não pensavam que ninguém iria assistir esse show. E ainda não pensamos que ninguém iria assistir esse show, mas eu disse que isso seria uma das coisas engraçadas que já foi gravada na televisão. Muito ruim que ninguém iria ver, porque quem sabe onde esse show iria. Mas como os escritores conseguiram salvar uma série fadada ao fracasso? Eu tenho que dizer que o meu episódio favorito foi o Diversidade. Foi, tecnicamente, o segundo episódio, mas foi o primeiro episódio de nosso próprio. Quer dizer, o piloto foi uma cópia direta do show britânico. O escritório foi o piloto exato do show britânico. Então, o Diversidade foi o primeiro episódio que foi o nosso e o nosso só. Deixa eu te perguntar, tem um termo, além do mexicano, que você prefere algo menos ofensivo? Rick Gervais é conhecido por seus stand-ups de humor ácido e pelas suas séries de humor desconfortável. Em The Office, ele levou isso ao extremo, ao criar David Brandt, o chefe sem noção e nada profissional. Sempre começamos com uma brincadeira. Você se sente feliz, punk? Quem mais tem visto esse filto? Ele mostrou minha viabilidade em Pound, você deve saber sobre isso. A série deu tão certo que, como de costume, Hollywood decidiu fazer uma versão americana dela. E como versões americanas são conhecidas por serem inferiores às originais, os escritores da série precisariam se superar para tornar a série única. Não tem jeito de ser melhor do que isso, então tem que ser diferente. E para isso, eles precisavam corrigir este personagem. Você vai perceber que eu não tinha ninguém que seja árabe. Eu pensava que isso seria muito explosivo. Ah, não é uma parada. Nem todo mundo consegue sobreviver à primeira temporada de The Office. Mesmo com episódios hilários como o Dia da Diversidade, o personagem de Michael Scott é simplesmente detestável. Os escritores ainda estavam confusos quanto à personalidade de Michael e o resultado foi um personagem extremamente desconfortável e sem empatia por parte dos demais personagens. Mas entre a primeira e a segunda temporada, algo aconteceu. Este filme. Você é um virgem? Ah, você é hilário. Hum, isso é bom. Você é um virgem! Judi Apatow conseguiu extrair de Steve Carell toda a sua capacidade de fazer o público se sentir extremamente desconfortável e ainda assim muito empático no filme O Virgem de 40 Anos. Após o sucesso do filme, a série tinha agora uma estrela. O público deu mais uma chance para Steve Carell e ele não decepcionou. Os escritores passaram a adicionar um pouquinho de esperança no final de cada episódio para que nós nos empatizássemos mais com Michael e isso vai crescendo de forma gradativa. Com o tempo passamos a amá-lo mais. Olha só, o que nome você quer ser quando você cresça? Eu quero se casar e ter 100 filhos, então eu posso ter 100 filhos. Eu quero ser candidato e ter 100 filhos e não posso dizer não para como amá meu amigo. Dostaria a fairly uma pessoa que é meu filho. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei de quase quatro homens. Eu gostei de quatro homens o mês. Não, 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 não. Não, 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 não. As mudanças já começaram no começo da segunda temporada, onde Michael continua se comportando da forma irritante de sempre, até que um homem no bar começa a humilhá-lo. Vários integrantes da série haviam feito estágio com um dos maiores apresentadores dos Estados Unidos, o Conan O'Brien. E apesar de no começo nem todos os personagens terem sido desenvolvidos de forma clara, a ponto de alguns deles simplesmente terem os mesmos nomes dos atores, com o passar do tempo cada personagem assume uma personalidade completamente única. E cada reação diante das câmeras importa, o que faz com que tenhamos um episódio como este. Quinta temporada, episódio 13, Alívio de Estresse. Após cinco temporadas, conhecemos profundamente cada um dos personagens. Então, a gente sabe que Dwight realmente é capaz de simular um incêndio no escritório para testar o preparo da equipe em uma situação de emergência. E nesse cenário de caos que se instaura, cada personagem reage de forma única. Michael coloca sua segurança na frente de todos. Angela tenta salvar seu gato. Kevin corre na direção oposta para quebrar a máquina e roubar salgadinhos. Andy entra em pânico. E Stanley, ele tem um infarto. Esses personagens parecem reais porque a gente conhece pessoas assim. Eu conheço pessoas que tentariam salvar o gato, eu tenho um parente que com certeza teria um infarto e eu provavelmente seria o cara quebrando a máquina para roubar salgadinhos. Então você acredita nessas cenas. Mas havia ainda um outro fator que fez com que a série se tornasse um grande sucesso. Eles abandonaram o uso de uma tecnologia específica, a Laugh Track Machine, ou máquina de trilha de risada. Na década de 50, os shows que eram gravados ao vivo enfrentavam um problema. Algumas vezes a piada não era boa e a audiência não ria, o que acabava criando um clima constrangedor. Outras vezes a audiência ria tão alto que atrapalhava os diálogos. E ao invés de fazer melhores piadas ou educar a audiência, todo mundo passou a usar uma invenção do engenheiro Charles Douglas, a Laugh Track, ou trilha da risada. Agora, quem determinaria o momento em que a audiência riria seria o diretor e o editor, não a qualidade da piada. Assim, essa máquina passou a ser usada mesmo em séries que não tinham plateia ao vivo. E apesar de bons shows terem usado essa máquina, nem sempre o resultado foi satisfatório. Quando uma série usa a trilha da risada, eles basicamente estão ditando pra você qual é o momento em que você deve ir, e não confiam que você possa dizer por si mesmo o que é engraçado ou não, o que pode resultar em momentos que não tem graça nenhuma, recebendo a atenção por parte dessas risadas, como por exemplo, essa cena. Water demon. E apesar de The Big Bang Theory ter vários momentos hilários, esse não é um desses. Simplesmente eles colocaram quatro risadas pra praticamente nada acontecendo. Raji só tá sendo nerd, assim como seus amigos. Mas eles acabam forçando a gente a tentar encontrar alguma risada nisso. Outro problema que essa máquina trouxe foi tirar a nossa sensação de imersão, o chamado transporte narrativo. Eu falei disso no meu vídeo, onde eu mencionei sobre como que Hollywood e os filmes manipulam as suas emoções. Confere aqui, eu vou deixar no card. Mas quando você tem as risadas acontecendo dentro da série, você percebe que aquilo é apenas uma atuação. Você perde a noção de imersão naquela realidade e você se torna consciente de que tudo aquilo ali não passa de fingimento, de faz de conta. E isso faz com que a gente se pergunte, será que a gente riria tanto se não houvesse uma máquina dizendo quando que a gente deve rir? Vamos ver esses exemplos sem os risos. Eu tento atacar duas mulheres. Não funcionou. Você atacou sua ex-wife? Eu tento. Talvez nós podemos atacar elas juntos. Sem a Left Track, o timing fica completamente estranho. Existe uma fala e uma pausa esperando pela risada, uma fala e uma pausa esperando pela risada. E mesmo momentos que não parecem nem um pouco engraçados, como por exemplo o Ross simplesmente parecendo um maníaco, querendo atacar mulheres, ainda assim se tem a Left Track, parecem engraçados, o que jamais aconteceria se ela não existisse. De Office fez questão de não utilizar a Left Track. Qualquer momento que você rir nessa série vai ser por sua livre e espontânea vontade e por capacidade da piada e dos escritores. Mas se por um lado, abandonar uma máquina ajudou a impulsionar a série, a adoção de outra tecnologia colocaria The Office nas mãos do mundo todo. Entra em cena Steve Jobs. Em 2005, a Apple anunciou mais um produto revolucionário, o iPod Video. As pessoas agora poderiam assistir suas séries e filmes favoritos na palma de suas mãos. E percebendo o impacto que essa tecnologia teria sobre a forma como consumimos conteúdo, a NBC fez uma parceria com a Apple, fazendo com que The Office se tornasse uma das primeiras séries disponíveis no iTunes, contribuindo ainda mais para o seu sucesso. Mas o verdadeiro segredo para o sucesso de The Office são os seus roteiros. São todos os escritores, 100%, todo o tempo. Eu quero dizer, essas pessoas são comprometidas a essa relação, como sendo super dinâmica em sua própria maneira e também extremamente subterna em sua própria maneira. Eles não escrevem para ratings, não escrevem para drama, não escrevem para o que ninguém quer ver, eles escrevem para o que é real para o personagem. Toda história é centrada nos personagens, suas transformações, sonhos e desejos. Todo mundo que já trabalhou em escritório já conheceu personagens assim. O cara rabugento que só quer fazer sua obrigação e voltar para casa. A garota bonita e tímida. O cara que é qualificado demais para a vaga. O puxa-saco. O comilão. O chefe que deseja ser amado e respeitado ao mesmo tempo. E o gerente de RH que acha que é gente boa, mas pode te demitir a qualquer momento ou até mesmo te estrangular. Sim, existe uma teoria, e ela é muito forte, de que Toby é o estrangulador de Scranton. O canal oficial do The Office no YouTube até fez um vídeo compilando todas as evidências, e tem vários artigos e vídeos na internet comentando essa teoria. Essa série conseguiu pegar um ambiente totalmente sem graça, de um escritório que vem de papel e transformá-lo em uma série muito engraçada, porque eles entendem, assim como dizia Hitchcock, que drama é a vida, tirando as partes chatas. We não realmente strive para fazer The Office look beautiful, porque eu acho que deveria ser sobre esse lugar, que é um pouco oppressive e mundane, mas há uma beleza que acontece, e isso é entre as pessoas. Ah, por dois, três, quatro semanas, se tivéssemos tempo, se tivéssemos tempo, todos os dias em um dia, foi apenas, o que se? O que se Dwight vai para o mundo? O que se Jim e Pam se divorciam? O que foi um episódio onde Michael, se não me engano, se derrindo Meredith na parqueira de la casa. Então, a inicial pitch para isso foi que ele se derrubar ela e a matar ela. Eu me engano. Eu sinto muito feliz. Eu tenho uma boas notícias. Feliz. Meredith foi derrindo a ferro. Eu levou ela para o hospital, E essa capacidade de imaginar qualquer situação, por mais constrangedora ou politicamente incorreta que fosse, deu à série uma perspectiva única. E apesar de a série não ter sido a primeira a utilizar o pseudo-documentário como técnica narrativa, ela sem dúvidas aperfeiçoou o método. Sim, é tipo de dizer, você tem que ver como isso é? Então você tem que ser um tipo de carácter para fazer isso, mas quando Michael Scott faz isso, ele tem um sabor diferente. É usualmente, uh-oh, eu só blew it again, não é? Oh, sim, eu fiz. Eu não gosto de jokes. A joke é em o que um personagem diz, para responder a qualquer prompt que ele seja. Ok, muito rápido. Todos nós precisamos de uma pace de 100 beats por minuto. Ok, isso é difícil de acompanhar. Quanto é por hora? Sorry. Um... Are you free for dinner tonight? Yes. Então, é um date. E nós tínhamos esses enormes debates sobre a escritação, e não nós tínhamos nenhum tipo de romântico. Nós tínhamos todas as escritoras. E nós tínhamos, assim, tentando descobrir isso. O objetivo foi contar uma história real sobre real pessoas, e, sabe, tratando seus personagens como as pessoas reales, e tentar descobrir como a relação real seria. A série teve um total de 188 episódios, cada um deles se aprofundando um pouco em cada personagem. Não tem apenas um personagem engraçado, todos contribuem. Mas, é claro, Michael é a estrela. Você fez isso? Freehand? Sim. Wow! Você conseguiu. Quanto? Um... Você quer comprar isso? Esse é nosso construção. E nós vendemos papel. E eu estou muito orgulhosa de você. Eu preciso ajuda. Porque eu quero jogar bola com meus filhos antes de eu ficar muito velho. E, antes de isso acontecer, eu preciso ficar lento. Quando perguntei pra vocês na postagem quais seriam os motivos para o sucesso da série, a maioria postou num humor constrangedor. Mas alguns ressaltaram o romance como pano de fundo, as piadas politicamente incorretas, os personagens, as pegadinhas do Jim com o Dwight, a ansiedade pelo medo causado sempre que o Michael abre a boca, e os bordões, fazendo com que seja muito duro resistir. A gente sempre quer mais. Quando a gente pensa que já teve o bastante, aumenta a intensidade. E você termina cada episódio com um gostinho de quero mais. Isso é o que ela disse! Michael! Michael! Michael, por favor! Por favor! A genialidade de Greg Daniels e Rick Gervais atingiu o ápice nessa série. E talvez a gente nunca mais veja algo assim. Todos estão com medo de um possível reboot da série, principalmente após a recente polêmica envolvendo o segundo episódio da série, Dia da Diversidade. Após movimentos na internet classificarem o episódio como ofensivo e racista, ele foi excluído da plataforma do Comedy Central. E várias críticas já foram feitas a episódios como A Caça aos Gays, Voltando de Férias e Assédio Sexual. Controversas à parte, The Office conseguiu hackear o nosso cérebro e desvendar o segredo para a liberação constante de endorfina no nosso organismo. Eu agradeço muito a todos os inscritos e, especialmente, os membros da nossa comunidade de membros. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, basta clicar nesse link aqui. Um forte abraço e arrivederci! Tchau! Tchau! Tchau!